A primeira Africa Twin surgiu em 1988 e foi muito inspirada em uma moto lendária do Rally Paris-Dakar. Aí, por sua vez, a Africa Twin ajudou muito a criar uns segmentos de moto, que são as motos de turismo de aventura. E é verdade que ela mudou muito ao longo dos anos, mas ainda permanece muito fiel às suas origens. Hoje vamos conhecer a trajetória da Africa Twin e seus 33 anos de história. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta antes. A sua moto está segura? Eu não quero saber se ela está dentro da garagem, tá? Eu quero saber se você está com o seguro de moto em voga aí na sua moto. Mas para você que ainda não fechou o seu seguro, a gente indica aqui para vocês acessarem o site da Protect.me e com o nosso cupom de desconto. A Protect.me é uma plataforma que compara aí os melhores seguros de moto, né? Você vai entrar lá no site, vai preencher qual o seu nome, qual a sua moto, de que cidade você é. E automaticamente a própria plataforma já vai comparar os melhores seguros e vai mostrar ali para você qual a melhor opção para você e mais barata, porque o foco da Protect.me é preço. E além disso, com o nosso cupom nesse link aqui, é o primeiro link que está na descrição e também nesse QR Code, você já tem automaticamente até 15% de desconto do Motorama. Então, não perca tempo, acesse aí e deixa sua moto segura. Deixa sua moto com seguro em voga. Em 1984, a Honda resolveu investir para vencer o Dakar. Ela havia vencido a competição apenas uma vez em 82 e estava cansada de ver a BMW e a Yamaha vencer todo ano. Daí ela lançou o protótipo NXR 750V e venceu o Dakar por 4 anos seguidos. Com isso, a moto fez um legado e foi imortalizada no esporte. A Honda deve ter pensado, eu tenho em mãos a plataforma certa para lançar uma moto de produção totalmente baseada no Paris-Dakar. E foi isso aí que eles fizeram. Em maio de 88, foi lançada a XRV 650 Africa Twin, a primeira África da história. Obviamente, essa aí não era a mesma moto do Dakar, claro. Mas ela tinha muitas características em comum. Por exemplo, carenagem frontal, um tancão com capacidade para 24 litros, que era muita coisa. Não era tanta coisa quanto a XRV 750 do Dakar, que tinha capacidade de até, pasmem, 57 litros. Tem noção? Pois é, era assim mesmo. Além disso aí, a África Twin de 88 também vinha com a pintura vermelha e branco e azul. O aro 21 na dianteira. E é claro, o motor em V ali, ó, refrigeração líquida, muito torque, potência também adequada aos padrões da época. Já foi um grande sucesso desde a primeira. Essa moto a Honda acabou não trazendo aqui para o Brasil. Mas na época ela já rivalizava muito lá fora com a Yamaha XT600Z Teneré. Tanto que em 89, quando a Yamaha elevou a cilindrada da Teneré para 750, a Honda fez o mesmo logo depois, lançando a XRV 750 Africa Twister. Eu imagino que essa tenha sido uma época muito legal para quem viveu, né? Pensa só, uma época em que o mundo respirava o Rally Paris Dakar, muitos fãs, as pessoas aficionadas. Não que hoje não seja, claro. O evento continua sendo fantástico. Mas na época o impacto era muito maior e as montadoras já estavam de olho nisso aí, né? Tendo em vista o estrago que a BMW já fazia com a GS. Que nessa época era a única moto de aventura para o público ali com dois cilindros, né? Todas as outras motos, ou pelo menos a maioria das outras montadoras já tinha uma moto capaz de encarar uma aventura, um off-road. Mas a grande maioria delas, se não todas, tinha um cilindro só, né? Por exemplo, o Kawasaki com a linha KLR, a Yamaha com a linha XT, a Suzuki já muito forte com a linha DR. E aí veio a Honda e foi a primeira a brigar mais de frente ali naquele segmento de dois cilindros, né? Com a Africa Twin. E aí o negócio pegou fogo. Em questão de tempo, as outras montadoras vieram atrás também, lançaram motos cada vez mais capazes, deixaram aquela história de um cilindro só de linha e o resto é história. É muito louco a gente assimilar que foi aí nessa época que as motos, né? As Adventure Bikes maiores, que hoje a gente está acostumado a chamar de Big Trail, começaram a ter realmente essa pegada e essa cara, né? Não foi só com aumento de cilindrada, foi justamente com aumento de motor ali. Um motor que estava vindo com dois cilindros, né? Na época, se antes as motos Trail eram muito mais simples, né? Com um cilindro só, mais leves e tal. Foi nessa época que elas começaram a ficar mais pesadas, com mais cilindros e com mais recursos. Talvez a gente esteja voltando um pouco pra época onde elas eram mais simples, né? Mas, sem dúvida, foi aí que começou esse movimento todo, né? Falou tudo, cara. A proposta começou a mudar ali, mas a gente vai chegar lá. Enquanto isso, no Dakar, a Honda foi perdendo cada vez mais a hegemonia. Primeiramente pra Cajiva Elefante 900 e depois pra KTM, que foi se tornando referência absoluta quando o assunto é Rally. Se bem que as motos do Rally mudaram muito nas últimas décadas. Deixaram de ser 750 ou 900, como era no início da década de 90, e passaram a ser 450. Ou seja, tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar aqui, né? E aí, na linha de produção da Honda, a Africa Twin continuou lá, firme e forte. O modelo 92, ou 93, dependendo do mercado, tinha até uma curiosidade muito legal, que era uma unidade chamada Trip Master. Nada mais era do que um computador de bordo, composto por vários relógios digitais, feitos justamente pra parecer um roadbook das motos do Dakar. Tanta informação assim, com certeza, animou muito os fãs de Rally. Mas o Trip Master ficou mais conhecido mesmo, foi por apresentar vários defeitos, e o pessoal costumava muito remover ele ali do painel e substituir ele por alguma coisa que fosse mais confiável, alguma coisa que de repente você poderia plugar ali numa fonte de alimentação. A ideia foi boa, mas na prática nem tanto. E aí, em 93, a Africa Twin ganhou um novo chassi, teve redução do centro de gravidade, teve redução do peso, e ela passou a ter melhorias significativas na ciclística, principalmente em manobras de baixa velocidade no off-road. E daí ela permaneceu basicamente a mesma até 2003. O que aconteceu com a Africa Twin durante esse tempo foi basicamente um facelift. As mudanças eram principalmente cosméticas. O assento foi redesenhado para melhorar o conforto do piloto e teve uma pequena mudança de altura. E aí, em 2003, ela foi descontinuada e a Honda levaria, então, 12 anos até lançar de novo uma Africa Twin. Quando isso aí aconteceu, a nova moto era muito diferente das antecessoras. Nada mais normal, afinal, eram outros tempos. Da mesma forma como as motos de off-road que eram adaptadas para o Rally mudaram, as motos de aventura também mudaram. Na verdade, o mercado de motos de turismo de aventura, que a Africa Twin ajudou a criar, estava mais forte do que nunca. Muita coisa mudou ao longo desses 12 anos de ausência da Africa Twin. Ducati, KTM, BMW, Triumph, todas essas montadoras e muitas outras desenvolveram motos que eram muito, e são ainda, claro, muito relevantes para o segmento. E a Honda precisava atualizar a sua moto. Diferente da Africa Twin dos anos 80, que foi desenvolvida com base em uma moto vencedora de Rally, a Africa Twin CRF 1000L foi desenvolvida para se tornar campeã nesse mercado de motos muito, muito competitivo. Quando a CRF 1000L foi lançada, o que o mundo viu foi uma Africa Twin completamente diferente, né? Ao invés de um motor em V, ela tinha um bicilíndrico paralelo, refrigerado a líquido, com 998 cilindradas, e esse motor tinha sido completamente construído especificamente para essa moto. E essa foi a primeira Africa Twin que toda uma geração de fãs pôde ver, né? Para os brasileiros ela foi a primeira, porque nenhuma Africa Twin tinha surgido aqui no nosso mercado até então. E tem muito material dela que vocês podem assistir, muitos vídeos incríveis aqui no YouTube, inclusive o nosso, né? Nós temos um vídeo que a gente fez ali em 2019, onde eu andei nela e inclusive caí. Com direito a tombo e tudo. Foi muito bom, é uma moto muito boa de andar e muito boa de cair também, posso dizer. Ainda mais quando você está muito bem assessorado por Dorval Careca. Mas essa Africa Twin ela já está se aposentando no mercado, né, Guigão? Em breve nós vamos ter aí a CRF 1100L Africa Twin. A 1100L Africa Twin já está aí na boca do balão, vai estar prestes a ser lançada, e ela vem agora com o câmbio DCT, que na versão 1000 já estava rolando em alguns outros países aqui da América do Sul, no Chile, por exemplo, já estava rolando. Eu tive a oportunidade de andar em uma com o DCT dessa versão antiga, né, de 1000 cilindradas, para ver mais ou menos como funcionava o DCT. Porque é justamente essa a nova discussão que o novo modelo está trazendo, né? Tem muita gente aí que é aficionado por motos de aventura, que é aficionado pelo off-road, que traz esse debate. Será que o DCT ele agrega, atrapalha, torna a moto mais coxinha? Como é que é ele no off-road? Na minha humilde percepção, o DCT só ajuda, e foi basicamente o que os pilotos profissionais também disseram, né, que também estão acostumados com o off-road. Quem quiser entender mais sobre o funcionamento do DCT em uma Africa Twin, pode assistir esse vídeo aqui, onde eu mostro com detalhes ali quando eu fui lá no CTH da Honda conhecer esse modelo. E agora a gente fica na expectativa da nova Africa Twin 1100, que vai vir com o DCT, né? É, não vai demorar muito, né? Em julho chegam as primeiras Africa Twin 1100, pra ver as com DCT a gente vai ter que esperar um pouco mais. Chegam em agosto, porque elas são importadas. DCT é uma tecnologia patenteada pela Honda, e as motos com essa tecnologia, elas são fabricadas só lá no Japão. E aqui, além da Africa Twin, agora vamos ter ela com DCT, né? Só moto incrível, assim, só nave que tem DCT, né? É a Goldwing, é a XADV, como você muito bem falou, a Africa Twin não é a primeira vez que ela está tendo DCT. Lá na Europa já tem ela com DCT desde o surgimento da 1000, né? Em 2016. Mas por alguma razão, a Honda do Brasil ainda foi muito hesitante em trazê-la pra cá. Eu acredito que nesse intervalo de 5 anos, a Honda do Brasil teve o tempo suficiente pra fazer o exercício e ver os números lá da Europa, porque é uma tendência que está sendo cada vez mais consolidada. O número de motos com o câmbio duplo, o DCT, aumentou bastante as vendas dela lá. E aí foi bom pra nós, assim, o Brasilzão. Eu acho que se mostrou um mercado interessante pra Honda pra trazer a Africa Twin nova e dessa vez com essa tecnologia que, assim, sem dúvida é o recurso mais interessante e inovador da nova Africa Twin. A moto tem novo chassi, novo motor, diversas novas tecnologias, mas o DCT acho que é a cereja do bolo ali da 1100 pra nós aqui no Brasil, né? Que é a primeira vez que nós vamos ver ele na África. E vai além disso. No próprio discurso da Honda, eles afirmam que o DCT é o futuro pra eles. Então pode ser que em um futuro próximo a gente veja o DCT até em motos menores. Mas isso aí é assunto pra outro vídeo. E hoje vocês viram aqui a história completíssima da África Twister. E é isso. Se você assistiu até aqui, deixa aquela hashtag pra gente saber, né? Aquele código secreto. E a hashtag de hoje é essa. Melhor do que essa, não tem. Não tem. Hashtag África Twister. Melhor do que essa, não tem.